A Confederação Brasileira de Vôlei acaba de confirmar a renovação dos contratos dos técnicos José Roberto Guimarães e Bernardo Rezende. José Roberto, que é tricampeão olímpico, vai seguir com o vôlei feminino até as Olimpíadas de Los Angeles e o Bernardinho, que responde pelo vôlei masculino, também vai até a competição. Eu estou contando isso porque isso é planejamento, isso é organização, isso é competência administrativa. Mais ou menos o que a CBF não teve nos últimos anos e põe últimos anos nisso. Não há organização e o que o Danilo falou depois do jogo contra o Paraguai é uma imensa verdade. Ele está absolutamente certo e a CBF é realmente o funeral do futebol brasileiro.